Esse é o armamento que, em breve, vai começar a ser usado por alguns agentes da Guarda Municipal. Agora, a responsabilidade aumentou. Aqueles que forem treinados, capacitados, passarem nos testes, inclusive psicológicos, e a Polícia Militar recomendar que eles podem usar a arma. Nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande, mas é necessário. A Prefeitura não pode esperar apenas que o Estado faça a sua parte. Nós vamos contribuir, mesmo entendendo que é um risco o uso da arma. Embora já estejam em Maringá, as armas ainda vão ficar guardadas por um tempo. Hoje, eles apenas fizeram testes. Nós não temos pressa em armar a guarda, mas quando nós entregarmos o Guarda Municipal armado para a sociedade maringaense, a Guarda Municipal vai estar preparada para usar essa arma com segurança e com responsabilidade, e mais importante que isso, dando segurança à população de Maringá. Por enquanto, a Prefeitura tem 10 revólveres calibre .38 e 12 espingardas calibre .12. São essas as armas que vão ser usadas pelos guardas municipais assim que terminarem o treinamento. A calibre .12 é uma arma versátil pelo fato que ela causa vários tipos de munições em diferentes situações. Nós podemos usar para não letal e letal. No caso, como vocês podem ver na mesa aqui, as munições não letais, que são feitas de polipropileno e elastômeros, que é conhecida como a bala de borracha, ela não é letal. Agora, se ela não for usada dentro da especificação técnica, ela acaba se tornando letal como aquelas munições de chumbo que estão na mesa também. A expectativa é que até o final de agosto, os agentes já estejam trabalhando com as armas.